Você sabe o que são as Beach Rocks? Esse vídeo foi gravado em Jaconé, um bairro entre Saquarema e Maricá, região dos lagos do Rio de Janeiro. E nessa faixa de intramaré, é possível observar algumas das Beach Rocks, que são rochas com sedimentos compostos por fragmentos geológicos ou por organismos vivos. Essas rochas também são encontradas em outros locais do Brasil, como no Nordeste, e são chamados de arenitos de praia ou a Recifes. Aqui foram identificadas pelo naturalista britânico famoso Charles Darwin, em 1832. Quando passou pelas regiões do Brasil, as Beach Rocks promovem manutenção da praia, protegendo-a das ações de ondas fortes e impedindo a erosão costeira. Por causa disso, ela tem valor científico, petrológico, geológico, cultural, didático e ecológico.